Muito fixe, uma verdadeira cidade do Faroeste. Olhem que mural espetacular aqui em Needles. Agora temos duas horas de viagem até a Uttmann, 180 km. E vamos almoçar lá. Pessoal, então parei aqui para pôr outra vez a câmara, já fizemos, faltam mais ou menos uns 10 km para chegar a Uttmann, já fizemos uns 170 km. O último vídeo ficámos ali na cidade fantasma de Nelson, não é? Então para não ficar o vídeo muito longo, eu decidi repartir, portanto em dois, e esta é a segunda parte do mesmo dia em que vamos ver a Uttmann. Já temos visto ali na estrada, ali atrás, avisos por causa dos burros. Isto aqui é a cidade dos burros. E Uttmann é considerado, por quase toda a Route 66, é considerada a cidade mais parecida com o antigo Faroeste. Portanto, era uma das localidades que eu estava, que eu estava não, que eu estou muito expectante em visitar, porque das fotografias que vi e tudo mais, acho que os burros andam pelo meio da estrada e têm aqueles tipo cafés, tipo saluno, como era antigamente. Ou seja, é uma recriação o mais autêntica possível do que era antigamente o Faroeste. Pai, o que é que se passa aqui? Olha os burros na estrada. Olha aqui dois companheiros. Olá, podemos ir? Não, não, estamos aqui. Estava a ver se eles estavam, não, eles estavam a filmar. Nem sei para onde é que é que é de passar. Acho que vou passar por aqui devagarinho. Espetáculo! E os gajos estão ali e não saem dali! O que há mais é burros! Olha aí mais dois aí no meio da estrada! Que cena do caraças! Até vou baixar aqui o vidro para se ver melhor! Então! Estás aqui a fazer? Estás à espera do almoço? Meio dia e 40? Pronto! Atravessa à minha frente! Tenho cuidado! Vou passar por trás! Mas longe da perna dele! Para não mudar nenhum coice! Exatamente! Longe da perna! Sempre! Como aos cavalos! Nunca passar por trás de um cavalo à beira no ângulo que ele tem a perna! Com o coice de um cavalo mata uma pessoa! A estrada é em gravilha! Vamos por lá! A ver se encontramos aqui em cima! Tem ali outras motas! Olhem para isto! Parece mesmo! Parece não! É mesmo! Tenho aqui pessoal! Olha! Vou estacionar aqui! Não! Senão isto não consegue sair! Estacionamos aqui as motas! Olhem para isto! Olhem para isto! Olhem para isto! Digno! Música! R局ando por aqui... Tudo old school, os alunos, aqui atrás, pá demais, espetacular isto. Isto é mesmo aqui a cidade do faroeste. Vou aproveitar para levar daqui uma recordação também, e vamos almoçar aqui também, já é meio-dia 40, mais ou menos, uma menos 10, e temos um bom bocado para andar hoje, hoje já vamos entrar na Califórnia, e portanto, ainda temos uns quilómetros para fazer. Aqui temos uma sela para a malta que se porta mal, não é? Aqui um antigo saloon, onde a malta vinha ver uns copos. E agora vamos dar aqui a volta pela mina. A volta é maior. Só que como estou cheio de fome. Dei só a volta pequenina. Pessoal, viemos almoçar aqui ao Outman Hotel. Foi um hambúrguer de carne de búfalo. Pá, estava bom, mais ou menos. Dentro daquilo que é normal, não achei nada de muito especial. E agora está vista aqui esta localidade, pá, muito fixe, das melhores cidades e correspondeu bastante às expectativas que eu tinha, que vos falei, não é? Isto realmente é uma cidade do faroeste. E vamos agora continuar viagem por aí abaixo, a ver se conseguimos chegar a Barstow, ainda hoje, para passar a noite. Está uma tosta, pessoal. Vamos aqui a preparar para ir embora, para arrancar aqui do Outman. Agora vamos daqui para Needles. É a próxima cidade. Fica a 25 km. É pertinho. Needles já é Califórnia. Exatamente. Já vamos sair do Arizona e vamos entrar na Califórnia. Olhem aqui. Conhecem aquilo ditado, todo burro como palha. O que é preciso saber-lhe dar? Ó, está aqui. Eles comem tudo. É preciso saber-lhe dar. Tchau, Outman. Até à próxima. Adorei. Saímos agora de Outman e vamos em direção a Needles, próxima paragem. Olha aqui o burrinho. Ó pessoal, que estrada brutal. Olhem para isto, pessoal. Este aqui é a Route 66 entre Outman e Needles. Que brutal. Pessoal, tivemos que parar aqui. Estão 43 graus. Ora bem. Vamos ver aqui o GPS. Tivemos que beber aqui um Gatorade. Uma bebida energética. Porque isto está mesmo complicado. Estão 43 graus agora. E... E... Faltam 20 km para Needles. Desculpem. Faltam 20 km para Needles. Até fica um garganta seca. E chegamos aqui. E chegamos aqui a Needles. Já pertence à Califórnia, ao estado da Califórnia. Já fizemos a transição do Arizona para a Califórnia, que é o último estado que vamos atravessar agora. E aqui, o que vamos ver são os muros da Broadway. Deixa eu ver se eu encontro isso. É aqui, ó. Olhem que mural. Espetacular. Aqui em Needles. Muito fixe. Ora, Needles está feito. Vamos agora para Golfs. 43 graus.